É, falando em atuação na área do direito bancário, doutora Andressa, para o advogado, né, que está aqui nos ouvindo, que está aqui nos assistindo, que queira atuar na área do direito bancário, na área dos contratos bancários, a gente sabe que nós, muitas das vezes, consumidores, esperamos acontecer o problema para depois procurar um advogado. Eu vejo que nessa parte de contrato bancário, antes de você fechar um contrato, seria muito interessante você submeter a avaliação a um advogado, ver, fazer uma consulta se aquele contrato está em perfeitas condições, porque é mais fácil você conhecer do que, aonde você está contratando, o que você está contratando, já se prevenir do que você esperar dar o problema, não é? Então, eu penso que, qual é a sua dica, assim, para o advogado que quer atuar nessa área, doutora Andressa? Bom, o advogado que quer atuar nessa área, primeiro, né, tem muita demanda, né, então assim, será bem-vindo. Quando a gente fala aí de advocacia na área bancária, eu faço isso já há quase 20 anos, né, considerando o tempo de estágio, faz mais de 20 anos, né, mas ano que vem, eu completo oficialmente 20 anos de advocacia nessa área, né. É, assim, 40% das demandas cíveis envolvem contratos bancários, né, então existe uma gama gigantesca de pessoas, tanto pessoas físicas como de empresas, especialmente as pequenas e médias empresas, né, que tem aí demandas com bancos e falta gente realmente especializada, né. Então, primeira dica para o advogado é, tem campo de trabalho, né, tem bastante trabalho, aí é uma área que dá para você se estabelecer sim, porque tem bastante volume, tem bastante demanda, sempre tem conflitos, né. Segundo, quando a gente pega períodos que nem agora, que é um período de crise econômica, né, um período aí que tem, as dívidas apertam, aí essa demanda, ela cresce ainda mais, né, então cada vez mais a gente precisa de pessoas especializadas para auxiliar os consumidores, né. E como que a gente pode trabalhar nessa área? De três formas diferentes, tá. A gente tem um trabalho muito importante que eu vejo na questão de consultoria, que cai muito no que você falou, Débora, poxa, né, às vezes o cliente, ele vai lá, faz uma renegociação com o banco, mas ele não estudou antes de fazer essa renegociação, ele não viu que a dívida dele triplicou com a renegociação, ele não viu que o imóvel que ele colocou em garantia na renegociação agora não tem mais a proteção do bem de família, e aí, às vezes, o consumidor te procura quando ele tá quase perdendo a casa, né, e geralmente é assim. Poxa, se fizesse uma consulta com o advogado antes, do advogado falar, olha, essa renegociação, o momento não é agora, vamos esperar mais dois meses, que daí o fechamento de semestre eu posso conseguir uma proposta melhor, olha, esse contrato que você está assinando aqui, colocando teu imóvel em garantia, tem um risco muito grande, se você não conseguir pagar essa renegociação, você perde o imóvel, olha, a taxa de juros dessa renegociação não tá legal, dá pra você conseguir uma taxa melhor, né, ou daqui a um tempo, ou em outro banco, essa própria consultoria do advogado explicar as diferentes modalidades de contrato, os diferentes players, por exemplo, pouca gente sabe, mas se você pega um empréstimo com uma cooperativa de crédito, a taxa é muito menor do que um banco tradicional, né, então vamos procurar as cooperativas, gente, às vezes é menos que um terço da taxa do banco tradicional, né, isso é algo que muitas vezes as pessoas desconhecem, né, então essa parte de consultoria, ela pode ser crucial, né, para o advogado ajudar os seus clientes, né, a saber quais são as melhores estratégias na hora de procurar fazer um contrato bancário, ou seja, antes de assinar o contrato bancário. Por exemplo, ano passado, teve uma linha de crédito criada pelo governo para ajudar as pequenas e médias empresas a não quebrarem, que é o Pronamp, eu falei para todos os meus clientes, gente, procurem essa linha de crédito, as taxas eram de 3, 4% ao ano, baixíssimas, né, pouca gente sabe que tem isso, né, então você até poder assessorar em qual é o melhor tipo de contrato para assinar, é um trabalho muito importante do advogado. Segunda linha de atuação, eu vou assessorar o meu cliente em uma negociação, né, eu nunca esqueço, quando eu fiz uma doutorada, eu estava na Itália, né, fiquei seis meses lá pesquisando no doutorado de sanduíche, né, e hoje a vantagem é que o processo é todo online, né, o processo é eletrônico, então você tendo o computador, meu token, né, e acesso à internet, é trabalho de qualquer lugar do mundo. Então eu continuei advogando mesmo quando estava lá fora, né, e teve uma cliente minha que ela até procurou lá um escritório de banco, entrou em contato com ela para tentar fazer um acordo, e mandou a proposta de acordo e ela me encaminhou, né, e a proposta de acordo, assim, estava péssima, na verdade, estava só aumentando a dívida dela. Falei assim, não, você não vai assinar isso daqui, esqueça. Não é porque eu estou fora do país que eu não estou trabalhando, né, vamos continuar te ajudando aqui. Eu sei que eu comecei a entrar na negociação, fui trocando e-mail com um advogado do banco, falei assim, gente, essa taxa aqui não está legal, isso aqui é um contrato assim, assim, assado, vocês podem melhorar essa taxa. Resumindo, seis meses depois, a gente fechou o acordo com uma economia de 100 mil reais para cliente. Então, assim, três, quatro e-mails que eu troquei com o banco, eu consegui fazer com que a minha cliente não assinasse um acordo 100 mil reais a mais, maior, do que o resultado final que a gente conseguiu quando o advogado entrou na negociação. Então, isso é outro ponto muito importante, né, a gente, enquanto advogado, nós podemos ajudar o cliente a ter uma melhor negociação, uma estratégia de acordo boa com o banco, né, para que você consiga ali um desconto maior, uma condição melhor, porque você tem o conhecimento da matéria. Você sabe que pode ser uma taxa de juros menor, você sabe que é fechamento de semestre, você sabe que aquele tipo de contrato ali, né, às vezes não é um contrato que é tão fácil para o banco cobrar, tem margem de discussão. Isso te ajuda, então, a assessorar o cliente quando ele precisa ali de um auxílio para fechar um acordo com o banco. E a terceira linha de atuação é a judicial, que aí é quando você não conseguir um acordo, né, e realmente eu vou ter que entrar com um processo para fazer ou a discussão, né, de uma dívida que está hoje em aberto, por exemplo, o banco entrou com a execução contra o meu cliente, eu tenho que saber fazer a defesa, né, ou posso simplesmente eu entrar com o processo para fazer a revisão de tudo que o meu cliente pagou a mais nos últimos dez anos. Em geral, a gente consegue rever dez anos de relacionamento aí contratual com os bancos, né. Essa segunda, essa última linha, que é essa linha judicial, né, o advogado que vai atuar para consumidor, ele pode se estabelecer, e tem inclusive uma boa remuneração, de duas formas diferentes. Ou você trabalha com volume, aquele exemplo que eu dei para vocês, poxa, eu tenho uma decisão lá de recurso repetitivo do STJ, né, que estabeleceu, né, que cobrança de tarifa em financiamento de veículo, em leasing, tem várias tarifas que são abusivas. Até esse caso é bem legal, porque eu atuei como advogada nesse processo, ajudando o Brasil Com como amicus Cury, né, que é o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, que atua como amicus Cury nesses julgamentos repetitivos, né. Gente, tem a decisão do STJ. A pessoa que está começando a advocacia hoje para o consumidor, dificilmente você vai conseguir um contrato de defesa de uma empresa que tem um milhão de dívida com banco, não vai. Mas a pessoa que vai começar hoje a advocacia, o jovem advogado, você vai conseguir pedir a devolução desses dois mil reais de tarifa no contrato de um cliente. Se ele pegar um cliente, pegar dois, pegar dez, pegar cem, pegar trezentos, ele vai conseguir se estabelecer. Então você pode se estabelecer como na advocacia nessa área, trabalhando com volume. Eu tenho vários processos simples. Por que eu digo simples? Se eu tenho um julgamento repetitivo dizendo essa tarifa é indevida, ponto. Basta você pegar o contrato, identificar a tarifa, fundamentar no recurso repetitivo. Se o valor for pequeno, cabe no juizado especial. É um procedimento rápido, simples, e você consegue, trabalhando com volume, ter uma boa rentabilidade. E o outro lado, que é o que eu faço hoje, é uma advocacia que a gente chama um pouquinho mais boutique. Hoje eu trabalho com revisão de dívida de empresa, eu quase não tenho cliente pessoa física, só que daí isso é um contrato de valor mais alto. Então se você pega lá uma dívida, e às vezes você reduz 200, 300 mil de uma dívida, às vezes até mais que isso. Eu tenho cliente que começa devendo valores imensos, e termina com créditos imensos junto ao banco. Aí você acaba conseguindo ter uma carteira de processos em volume menor, mas de valores maior, que é uma outra forma também de atuação. Em qualquer uma dessas áreas, o que é essencial para o advogado? Preparo. Por quê? Quando a gente trabalha com direito bancário, eu até brincava com a Débora aqui no começo, puxa vida, eu vou trabalhar com contratos bancários, é uma matéria que é muito multidisciplinar. Por quê? Dentro do direito, eu tenho que entender do direito do consumidor, porque a gente aplica o CDC aos contratos bancários, eu tenho que conhecer o Código Civil, porque, por exemplo, quando eu faço a revisão da dívida de uma empresa, nem sempre eu consigo aplicar o CDC, mas os princípios sociais dos contratos no Código Civil eu aplico. Eu tenho que conhecer e trabalhar com o Código Civil. Eu tenho que conhecer a regulação bancária, alguns dos exemplos que a gente falou aqui hoje. A norma que me diz que a cobrança de tarifa em conta corrente não é necessária para a pessoa física é uma resolução do Banco Central. Eu tenho que conhecer essa regulação bancária. Eu tenho que conhecer as leis específicas do sistema financeiro, se é o financiamento de imóvel, tem a lei, a legislação da SFH, se é um contrato de financiamento estudantil, FIES, se é a sétala de crédito rural, comercial e industrial, tem lei própria para cada um, eu tenho que estudar isso. E eu tenho que conhecer os precedentes da STJ. O exemplo que eu dei para vocês aqui agora, das tarifas de financiamento de veículo, leasing, é um precedente do STJ, que estabeleceu que essas cobranças são abusivas. Então, dentro do direito, essa matéria é bem multidisciplinar. Eu preciso estudar tudo isso para eu conseguir entender qual é o regime jurídico de um contrato bancário. E tem um outro aspecto que é o maior desafio, digamos assim, para o advogado, é que essa matéria é multidisciplinar, não só no direito. Para você entender de contrato bancário, e você tem que entender de economia, a economia interna do contrato, e você tem que entender de matemática financeira. Ah, juros sobre juros, capitalização composta de juros. Gente, isso é matemática financeira, não é direito. Sistema de amortização, se é tabela price, se é saque, se é parcela mensal fixa ou decrescente, isso é matemática financeira. E a gente sempre brinca que se o advogado, se o juiz gostasse de matemática, não tinha feito direito, né? E essa é uma complexidade adicional que a gente tem. Para você trabalhar bem nessa área, você vai ter que entender de matemática financeira. Você não precisa saber fazer o cálculo, gente. Eu não faço cálculo, tá? Eu tenho uma boa assistente técnica, uma perita, que me auxilia a fazer os cálculos, os pareceres, para eu instruir o meu pedido revisional, eu quantificar as cobranças indevidas, e eu conseguir fazer um pedido bem feito dentro do processo. Assim, é um mercado que tem muito trabalho, é um mercado que tem muito espaço, é um mercado que falta gente qualificada. E é um mercado que agora, com a nova lei do superendividamento, vai mudar, gente. Porque nós temos aí uma lei nova, que entrou em vigência no passado, que estabeleceu um novo procedimento judicial para tratamento do superendividamento, e que, segundo estimativas, nós temos 40 milhões de consumidores superendividados. Então, estamos falando de 40 milhões de pessoas que precisam de ajuda para sair do superendividamento. Talvez essas pessoas consigam sair do superendividamento de forma, conciliando com os bancos, de forma consensual, amigável, na primeira fase do procedimento, que é uma tentativa de conciliação. Mas se não conseguir a conciliação, tem um procedimento de repactuação obrigatória das dívidas. E está na lei. E aí eu tenho que estudar. Eu tenho que me preparar para isso. E aí abre um mercado, não só para advogado. Vão ter que ser criados núcleos de conciliação. Eu tenho um mercado aí para conciliadores. Eu tenho que ter uma formação em conciliador para eu saber trabalhar nesses núcleos que vão ter que ser instituídos no judiciário, nos PROCONs, nas defensorias públicas, em todos os integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Ou seja, é uma área que tem muita oportunidade de trabalho. E o mais legal, né? Eu sempre falo isso, né? É uma área que tem muita oportunidade de trabalho, mas que a gente lida com um lado que, por mais que sejam números, por mais que sejam contratos, é um lado muito humano, gente. Porque aquele financiamento é o sonho da casa própria daquela pessoa. Sabe? Aquele financiamento de veículo é o carro que muitas vezes esse consumidor precisa para trabalhar. Aquela revisão daquela dívida de uma empresa, às vezes, é o que vai fazer aquela empresa ficar aberta. E evitar que ela quebre por conta de uma dívida bancária. Aquela revisão que você vai fazer e vai tirar o nome do teu cliente, do SPC ou do Serasa, é o que vai trazer de volta a dignidade e a honra para esse cliente. Porque para muitas pessoas que não têm patrimônio, o nome limpo é o único bem que essa pessoa tem. Então, a gente trabalha nessa área também, e aí eu acho que é o lado mais legal, sabendo que você pode não só se estabelecer como advogado, mas você pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas.